E é diretamente daqui de São Paulo que temos o prazer de apresentar para vocês a nova identidade visual da Bela Vita Transportes. É isso mesmo, a Bela Vita que acaba de incorporar uma nova frota e sua nova identidade visual. E aí, bora conferir essa novidade? A Bela Vita. E set yourself free. E aí, bora conferir essa novidade?